Eu não consigo me concentrar no vindo doce 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 Você quer saber, Maria Helena? Eu sou obrigado a concluir que a menopausa acabou com o assunto É mesmo? É, pois eu troco toda a lucidez Só muito por um palo de linto de tesão Eu sou do que está precisando, Maria Helena? Eu sei Eu sei Eu tenho uma faixa preta potente Eu tenho um negão capoeirista Eu tenho uma faixa preta potente Eu tenho uma faixa preta na capoeira Eu tenho uma faixa preta na capoeira Eu tenho uma faixa preta na capoeira Eu tenho um negócio aqui chamado O jeans É, jeans Ai, Horácio, tudo a ver Horácio, o índico É aquele bichinho que dá o azul no jeans Deve ser o que dá o azul na pilulinha O azul na pilulinha O azul na pilulinha É, Horácio, o azul É, Horácio, o azul Vamos por essa fara que tem mais 30 minutos de festa Será que esse negócio que vai deixar o meu pau azul? Por favor Por favor Deixa seu pau azul, Horácio Como ele daí? Você não sai por aí mostrando esse bicho que eu saiba? Claro, quer dizer, não Porque se você sair, você vai pagar bico, viu? Por que é que o cara... O bicho é que sabe o meu bicho azul? É, Maria Helena, olha só Eu vou por aí no público E o rapaz lá vai olhar meu bicho azul E aí eu vou falar o que pra ela? Não pra ele É, Maria Helena, vai O que você? É, diga que você é um... Hum O alien é esse não é pobre É, Maria Helena Diga que seu corpo está pouco a pouco Você está habitando a terra E quem vai falar do detalhe? Ou que fabulsaamente esse... Pequeno, minúcio, insignificante E adormecido detalhe Ou explica que você é um nobre de sangue e pinto azul Acaba de bichar Acaba de bichar, guarda o pinto a vatá e vai embora Que bonitinho Eu gosto de ver o nome do sexo armado Vai ser uma coisa que eu não coleta padora Vai ser onde você quiser Que hora, padora, o que você quiser Vai, quer mais? Andra Não Escuta, agora é a parte que explica como essa bomba funciona Mentira, é isso que eu tenho que saber saber Eu quero ver esse negócio funcionar do que existe Respeita, não, mas é verdade Eu não faço outra coisa demais Escuta Ih Chato O óxido vítreco responsável pela ereção do peixe O óxido vítreco Osbitos O eut aktuellX O fato deゴmano O台灣 Osbitos 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 Dosbitos Osbitos Osbitos Dosbitos Dosbitos Cacete Des�dios Osbitos Dosbitos Osbitos adanismo Nossa senhora! O que é que pensa? O que é que pensa? Aí eu falei, lembra? Ai, vai, acalma a boca! Se ele não tá no cachorro, né? Eu estava no 20º andar do orgasmo, e não sei se você me chamava de zero, vai dar pra você! Olha, você é bom, especialmente, é bonito que você não tem tanto pra você e você vai dar esse corpo cabernudo, e você vai dar esse corpo cabernudo aqui? E você vai dar o que? Como é que é? A mulher que pulou uma conha? Você vem com a mamãe dele? O que? Eu sei onde o Pedro Paulo esconde o finito em meu almoço! A gente poderia fumar, e aí a gente poderia pegar e viajar, e a gente... Será que isso é uma dignidade, Maria Helena? Fique quieto aí! Eu tô relaxado, amor! Tô até com o sujo pra falar a verdade! Oi, olá, olá! Lelelelelelelele! Você já dormiu? Tu não tinha direito pra dormir nessa boleta. Não me vem querer dormir logo agora, não! Se você quiser, a gente pode. Baranagem, cenque, atuaça, e eu acho uma palha de mim e eu faço fim de tipo... ... Ah, vou ler! Braca, broxa, porra. Quê? Todavia, o seu denavio não exerce o efeito relaxante diretamente sobre os corpos da vergonha. Não. Como assim não? Não, Morena, ele tá aqui, ó. Ah, mas sabe agora que ele tava toda limadinha? Não, Marilena, olha aqui. Ele apenas aumenta o efeito relaxante do óxido nítrico através da inibição da fosfodiesterase 5, a qual... Veja bem, Marilena. Eu tô dentro. Veja bem, Marilena. Eu tô dentro. A qual é a responsável pela degradação do lufosfato de planosina cíclico do corpo cavernoso? Ouviu isso, Marilena? Degradação dentro dos meus próprios corpos cavernosos? Eu faço mal só de imaginar isso que acontece no meu pinto. Degradante. Degradante é você viver dessa coisa mole. Degradante é a falta de atividade dessa coisa murcha. Olha aqui, Horácio. Com certeza o seu pinto vai ter tosicolo quando ficar duro de espinho. Eu tenho um tubo de gel a rica aqui que é uma bebeza. Você já fez assim, já fez assim. Eu tenho um tubo de gel a rica aqui que é uma bebeza. Eu tenho um tubo de gel a rica. Mas vamos! É disso que eu tô interessado desde a hora que começou essa peça. Ai, olha lá. Dor de cabeça. A senhora sabe muito bem que tem uma coisa que eu não conto na vida. É dor de cabeça. E o senhor sabe muito bem que se tem uma coisa que eu não vou fazer na vida é deixar o senhor tomar remédio antes de uma pesquisa. Que isso, Horácio? Tá doido? Pois eu fui pesquisar pra você, meu cheiro. Fui pesquisar na internet. Fui ver lá no Google, no Twitter, no Facebook, até no saldo Instagram e eu procurei essas fotos aí que ele troca Viagra. Ai, Horácio! Que lá tava escrito. Alô, pessoal que consoma Viagra! Na cultura judaico-cristã é assim mesmo. Pra cabeça de baixo gozar, a de cima tem que padecer. O que eu faço nessa casa também é remédio pra dor de cabeça. Tá vendo? Esse tal de... 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 É esse negócio aí que tem feito isso com você. Ah, não me venha com essa erudição de internet, Maria Helena. Estamos offline. Tá, Horácio. Estamos offline, underline. Estamos online com você que... Homem? Mas deixa de ser curio, homem. Cheiro. Se der dor de cabeça, você toma um Telenol. Telenol? É, reza um Ave Maria. Toma um rabanadinho no que passa! Horácio! Mamãe me ensinava um cara a Maria quando eu era pequena que era uma delícia. Você precisa de ver, Horácio. Menino! Ela falava pra mim, Maria Helena, minha filha, quando tiver com dor de cabeça, é só cantar o Rabanaguilas. Junta as perninhas, encoda a fichirica e fica quietinha. Aí você começa a cantar. Bananá, ô! É, tê, é, tê, ô! Vou ficar com cara de quê, Maria Helena? De camarão com espeto? Ai, meu Deus! Se for camarão com espeto, tá ótimo! O que mais, Horácio? O que mais? Rabi espetão! Injou-os pra não! Injou-os são pobres! Ih, você sempre foi um tiro enjoado! Ninguém vai notar a diferença! Desperdicia! Querido, botei para a rota na sua cara! Pela amor de Deus, Horácio! Para de dificultar as coisas, homem! Você me come por trás! A rota na minha nuca! Dizianeira! Como é que o seu limpar de Japões deve ser tão clássico? É essa a sua ideia de amor, Maria Helena? Horácio! É essa a sua ideia de um casal cristão e normal... Horácio! Isso não tem nada a ver com amor, meu querido! É o quê, então? Isso é profilaxia contra o câncer! E a rota, você já rota mesmo em todo lugar! Na cama, na cozinha, no banheiro, em qualquer lugar, sem a menor cerimônia! Como se você não arrotasse, Maria Helena! É, mas eu não fico tromboteando os meus arrotos? Isso é coisa de machão-broxa? Ao invés de trevar com a sua irmã? Vem cair, Alguém! Pra poder mostrar que ela vai pegar! Como você faz o tempore, Maria Helena! Como você é! É menor! Ah, eu sou mesmo! Ah, me desculpa! Mas eu acho que o seu cérebro anda encolhendo, sabia? Ah, quem sabe morfando! Ah, ou as duas coisas! A única coisa morfada e encolhida que tem dentro dessa casa é esse seu finto pequeno que você tem aqui dentro da casa! Ah, Horácio! Deixa de conversa mole! E de pá mole também! E pula os efeitos colaterais! Ah, como pulo os efeitos colaterais? Ah, pulando! Lembra a outra página! Aqui, ó! Ah, ah! Porque não é a senhora que vai tomar essa meleca, né? Ai! Vou ler até o fim! Os efeitos colaterais são a parte mais importante! Gases! Esse negócio... Ah, pulo! Você tá rindo de quê, Maria Helena? Eu falei gases aqui... Você tá vendo coisas, João! Maria Helena, eu falei gases aqui e você começou a rir... Eu não tô rindo! Você tá rindo sim, Maria Helena? Eu não tô rindo, não! Fala, Maria Helena! Eu tô rindo do cu! Pronto! É que você falou assim, amor! Efeito, o cu lateral... Ai, Horácio! Por que é isso que você passou de um gás ensinado? Para... Você peita a noite inteira! Por que é que eu passar a noite e você tem dois lenços atrás do rosto? Que lente do céu! Que lente do céu! Que lente do céu! Olha, agora pode desligar! Eu não quero... Pode relaxar o esfínio de meu filho, uma boa! Não, não, não! Não, Horácio! Horácio, é sério! Eu fico até aqui, ó! Quando você aqui tá tomando, eu fico preocupada assim! Maria Helena, não! Olha a hora, a plateca em Moura! Que plateca em Moura? Que plateca em Moura? Que nada, Horácio! Eu fico aqui em casa quando você sai eu laço pensando... Ai, se o Horácio tivesse aqui agora... Pra poder soltar uma dúvida... Aromatizar... Pernodizar esses... Dois elefantes incomodam... Esses nossos momentos que estamos tendo nesses últimos anos! Tia, você não ganha a cota da luta e da vida universal! É, eu vou dedicar a você, irmão! E a grande... Como é que é, Horácio? Nada. Nada. Vamos ver o que nós temos mais aqui em matéria de efeitos colaterais. Colaterais. Comgestão nasal. Que gracinha. Ouvir cafão é o que nem o Donald. Cue, cue, cue. Um pateta com os olhos de pato. Perfeito. Ridículo. Olha que ridículo você já é. E que não é? Aliás, é só ficar calado que você não fica mais. Ao invés de você falar, a gente pode só ser neutra. Não sei. Ai, não. Ai, não. Você vai falar de uma coisa pra você lá no César. Você não diz nada de interessante há mais de dez anos. Você vai querer dizer, justo agora, na hora de trepar. A gente sempre trepou muito na época em que você fazia sexo. Não sei se vai dizer coisas interessantes a você querendo. Ah, eu já percebi isso há mais de vinte e cinco anos. Olha que diarreia. É outro efeito com a tela da bomba aqui. Ah, fala sério, Maria Helena. Isso aqui é um bebê-lo. Não sei como eles vendem sem receita. Nossa Senhora da Aparecida. Oh, meu Deus do céu. Me ajuda, Deus. Oh, desgraça. Mas será muito certo. Será possível? Você acha que alguém vai ter todos os defeitos colaterais ao mesmo tempo, irmão? O máximo um é o dois. Ah, sim. A caganeira e os arroz. Com a asa de montos e os gases. O cocodinho antes vai vaciar. Cocodinho. O cocodinho. O cocodinho. O cocodinho. O cocodinho. O cocodinho básico. O cocodinho, olha por bosta. O cocodinho. 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 Olha que... Visão turba. Mais um efeito colateral, mas... Mais um efeito colateral, mas... Meu amor, a gente treva no escuro. Ou você é para o foco de leitura. Ai, Glácio. O que que é que você quer ver mais que você já ficou ouvindo? Você é tão cego que nem reparou a lingerie super sexy que eu comprei pra isso muito especial. Maíra, você não entendeu? O quê? Essa droga perturba seriamente a visão. O quê que tem? Por que não ficar cego por sei lá quantas horas? E daí? Quantos dias? Tudo por causa de uma real estrepadinha. De dez anos, meu filho. De dez anos. Isso é minha visão não voltar. Tu vou andar de bengala branca pelo resto da vida? Ai, Horácio, não preocupa não. Eu guio sua bengala branca pro resto da vida. Agora pensa no lado bom na seguinte. Você vai poder fazer amor imaginando que eu tenho uns vinte anos da vida. Tá bom, tenta se você quiser. Eu desisto. Eu vou tomar essa porcaria e pinto o final. Você vai tomar essa porcaria e pinto o final. Olha aqui, Horácio. Eu preciso dar uma trepadinha antes das pizzas da Frampitt chegar aqui pra gente comer. Você sabe que eu no fundo da coisa dos sete eu como. Horácio! Abre essa boca, Horácio. Não estou. Abre essa boca. Abre essa boca agora. Você vai tomar essa merda desse negócio. Vai sim. E olha aqui. Você não vai tomar só um não. O senhor vai tomar e é os vinte que vem na casa. Eu estou cansada! Eu estou cansada de você, tá bom? Eu estou cansada! Horácio, a minha pixirica está a trezentos graus por hora. Pelo amor de Deus! Eu estou cansada! Eu estou cansada! Pelo amor de Deus! Os vagos estão batendo só um não!